A paz do Senhor Jesus, que bom que você está ligado com a gente no programa Voz Mulher. Já já o nosso culto vai começar, mas a gente está aqui na nossa salinha e vocês vão conhecer uma pessoa que há muito tempo eu desejo ter aqui. Ela tem a agenda bem cheia, mas finalmente eu consigo ter Nívia Silva. Bem-vinda! Glória a Deus! Mulher de Deus, Levita, alguém que... Ah, muito cedo, né, Nívia, você... Eu sei que você não nasceu num lar evangélico e de repente todo mundo, ué, não? Não. E você pode até rapidamente contar um pouquinho desse testemunho, mas muito cedo realmente o seu pai veio para o Evangelho. Graças a Deus! E veio assim, bum, né, chegando mesmo já em cultos, ao ar livre, em prisões, enfim. Muito cedo você começou essa trajetória. Deixa eu só dar um alô pessoal que está em casa. Você já pode se comunicar com a gente, tá bom? Mandando o seu pedido de oração. Aquilo que está te preocupando, aquilo que está sobre o seu coração, nós estamos aqui. Deus nos colocou aqui para estar do teu lado. E você pode então enviar para a gente, compartilhar conosco e nós vamos orar. Vamos orar aqui no programa e todos os nossos pedidos que vêm aqui por Voz Mulher, nós enviamos também para a nossa missão com mulheres. O nosso círculo de oração vai para debaixo do teu joelho. A gente imprime literalmente, sabia? Muitas vezes a gente imprime. A joelha ali em cima e a intercessão, ela continua. Para a gente é muito importante ter esse lastro de oração acompanhando a gente. Então, participe com a gente, orando, claro, e compartilhando aquilo que está te preocupando. Tem um monte de jeito de você fazer contato com a gente. Tem o e-mail, tem o call center, tem o Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, enfim. O WhatsApp, está tudo aí na sua tela, está certo? Tecnologia ajuda. Está tudo aí. Então, a gente está chegando até você pela tecnologia e você tem essa forma de dar esse feedback e participar desse programa com a gente. Lembrando que sempre que você participa, alguém que está participando vai ser agraciado, vai ser premiado, está certo? Sempre um CD do cantor que vem no programa vai para um de vocês que estão ligados com a gente aí em todo o nosso querido Brasil, está bom? Agora sim, vamos lá. E agradecendo, claro, aos nossos semeadores que nos sustentam mensalmente em meia toda essa crise. Priorizam, se mantêm fiel e dessa forma a Boas Novas está escrevendo sua história. Não deixe de nos ajudar. Quem sabe até você já nos ajudou e agora deixou por algum motivo. retorne, tá? Você pode se cadastrar novamente. O que ficou para trás, ficou para trás. É daqui para frente. Se acerte lá, está certo? Vai lá e se recadastre novamente. E daqui para frente se torne um semeador através do nosso site e também do nosso call center. Agora, assim, vamos lá. Como é que é isso? A gente vê e imagina, não. Ela nasceu num berço evangélico cristão, mas não foi bem esse o caso, não, né? É, assim, eu não nasci, mas bem novinha. Bem novinha. Bem novinha. Eu tive um encontro com Jesus, esse ser maravilhoso, incrível. E, assim, eu tinha sete aninhos quando encontrei Jesus. Mas eu posso dizer que, realmente, eu testifiquei que Deus é maravilhoso. A Bíblia, quando diz que até a criança se dará a conhecer, isso testifica na minha vida. Porque eu presenciei momentos terríveis na minha casa. Meu pai era um alcoólatra. Meu pai era uma pessoa que não respeitava a família. Era uma pessoa voltada para a prostituição. Geralmente, essas pessoas vivem na rua. É verdade. E a minha mãe é uma mulher muito oprimida, envolvida com o espiritismo. Ela tentava se agarrar em alguma coisa que lhe desse esperança, né? Era o que ela conhecia, enfim. Era o que ela conhecia. Ela cresceu num berço espírita. E aí, ela se desenvolveu naquilo ali, tentando até recuperar o casamento, de alguma maneira. Sofria muito. Quantas vezes eu via minha mãe acendendo uma vela e fazendo as suas rezas lá. Muito, assim, sem conhecimento da verdade, mas com fé. E o meu pai chegava em casa transtornado. E xingava e brigava. Mas um dia, Jesus chegou na minha casa. Jesus chegou na minha vida. Eu me lembro perfeitamente que foi numa segunda-feira. Meu pai chegou em casa. E a minha mãe sempre tinha o costume. E dizia, filha, vai ver se seu pai está bêbado. E ele entrava pela porta da frente. Ela aguardava a minha resposta na porta dos fundos. Porque se ele tivesse, ela saía. E esperava ele ficar mais calmo para voltar. E naquele dia, eu fui. Quando eu cheguei, ele me abraçou. Chorou, chorou, chorou. E eu disse, mas pai, o que aconteceu? Ele disse, filha, papai aceitou Jesus. E eu ouvi aquelas palavras, ainda bem criança, mas aquilo me tocou. E eu disse, pai, eu quero conhecer esse Jesus. Porque eu vi ele diferente. Alguma coisa estava diferente. Você percebeu logo. E eu cheguei lá, mãe, meu pai disse que aceitou um tal de Jesus. E ele não está bêbado. Aí ela, pronto, agora ele ficou maluco. E foi assim, ali, eu fiquei ansiosa que ele disse que me levaria para conhecer Jesus. E eu me lembro que ele me levou num culto aonde ele aceitou Jesus. Que foi num culto aonde o pastor Silas Malafaia estava realizando. E eu achei que o pastor Silas era o Jesus. Que tinha mudado a vida do meu pai. E eu achava aquilo incrível. E aí eu comecei a frequentar a igreja com a minha família. Na verdade, eu comecei a frequentar a igreja do Nazareno. Aí depois eu comecei a frequentar outras igrejas. Batista, Assembleia de Deus. Até que eu comecei a entender quem era Jesus. O que ele tinha o poder de fazer. E vi que, de fato, o casamento dos meus pais mudaram. A minha mãe decidiu se entregar para Jesus também. Ela tinha muitas enfermidades. Foi curada. E então meu pai deixou aquela vida errada. E começou a ser um pai de família. A cuidar da minha mãe. A cuidar da sua casa. E a se dedicar. E começou a querer conhecer mais de Deus. E com um ano que nós havíamos aceitado a Jesus. Logo meu pai já estava evangelizando. Logo ele já estava se envolvendo em acolher pessoas que precisavam de Jesus. Que precisavam de um apoio, de um amor, de um carinho. E a minha família começou a se envolver nisso. E eu comecei a aprender na prática. A importância do amor ao próximo. A importância de dividir, de compartilhar a experiência de ter Jesus. Eu acho interessante que hoje em dia... Claro, enfim, a gente não pode generalizar. Mas se a gente descuidar, a gente vive um evangelho superficial. Aquele evangelho do domingo, do culto. Vira uma rotina. Eu não diria que a pessoa até está longe de Deus. Não. Mas assim, ela fica ali na zoninha dela de conforto. Forto, entendeu? Então, para ela... E no entanto, quanto mais a gente... E eu percebo assim, às vezes até, ela não ousa mais porque ela tem medo. Ela tem medo. A gente até admite, não, quem é incapaz sou eu. Mas eu não consigo mesmo, é ponto final. Mas eu tenho aprendido, né? No trabalho da igreja, que o importante é a gente começar. Quando a gente começa a fazer, as barreiras começam a cair. É verdade. O medo começa a sair. A gente começa a ver o caminho que tem para ajudar as pessoas. Porque muitas pessoas... Por exemplo, através de uma rádio, alguma coisa, elas vão ouvir a palavra. Mas elas precisam de uma mão estendida. Alguém que demonstre amor. Alguém que se importe. E isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Você não precisa saber pregar para mostrar amor. Eu digo isso para as pessoas. Amar, todo mundo pode. E eu acho que nós, como igreja, precisamos mais disso. De estender a mão. De sair das quatro paredes da igreja. Cumprir o ID. Cumprir o ID. Em vez de dizer, vinde, 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 ir. Ir. Ir numa prisão, ir numa praça, ir a algum lugar que haja uma pessoa que esteja precisando de ajuda. E assim, eu admiro muito isso no meu pai, né? Porque é meu pai, mas assim, é o meu pastor, é quem me apresentou essa verdade. Claro. Enfim, em algumas ocasiões até, ele entrava dentro das favelas, das comunidades. E ali na madrugada, um baile funk acontecendo. E ele dizia, se prepara que a gente vai lá naquele palco e você vai cantar. Aí meu coração já gelava, né? O baile ali acontecendo, droga e prostituição e armas de fogo até. Podia dizer, sai daqui. É verdade. E ele com aquela... E ele de terno e gravata e eu do lado. Eu já vi, eu já vi. E a gente ali... E ele ia se aproximando e sempre dava certo. Ele chegava no palco e a primeira palavra que ele dizia, quando o microfone chegava em sua mão, ele dizia, olha, você não vai à igreja, mas a igreja vem até você porque Jesus te ama e ele tem uma obra na sua vida. E o baile no final tinha pelo, terminava com a benção apostólica e ia todo mundo embora para casa e acabava ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas vezes a nossa vida, a gente está falando de vida cristã e hoje eu vou até pregar sobre isso. É mais fácil a gente ter fé quando tudo dá certo na vida da gente. Verdade. Mas todos nós, todos nós, vamos ter oposição, vamos ter problemas, vamos ter lutas. E eu acho admirável como vocês têm mantido viva a fé, firme o propósito e Deus tem dado vitória. É verdade. Até eu vivi um momento muito particular em relação a isso. E eu aprendi. Deus me mostrou que Deus não tem compromisso com o nosso problema. Ele tem compromisso com a nossa fé. Porque às vezes a gente quer responsabilizar a Deus. Quando na verdade a responsabilidade é nossa de acreditar e de ter a iniciativa. Porque quando o Senhor disse ao profeta assim, tu crê que esse vale pode reviver? O profeta devolveu a responsabilidade para Deus. Mas o que Deus precisava era de... Ele estava tentando experimentar a fé do coração do profeta. Ele queria que ele profetizasse. Exatamente. E assim, eu me vi nessa situação quando de repente, depois de 23 anos de glória e de vendo Deus operar, a manifestação do poder de Deus, quando de repente eu vi todas as manchetes, tudo se levantando e se levantando contra o nosso ministério, se levantando contra aquele homem que eu sempre vi falando a verdade, pregando a verdade, me ensinando a verdade, me ensinou como me comportar como uma moça na minha adolescência, como uma jovem, me entregou o meu marido pura e fez um casamento honrado. E assim, pela educação que ele me deu. E de repente vendo tudo aquilo acontecendo, em algum momento eu quis responsabilizar a Deus. Eu falei, Senhor, mas e aí? E o Senhor me perguntou, como está a tua fé? E eu me lembro que durante esse período, eu tive um intervalo de dois meses sem ver meu pai dentro da prisão, porque eu não podia, e quando eu tive a primeira oportunidade de vê-lo dentro da prisão, que eu cheguei, eu pensei no meu coração, das duas umas, ou eu vou encontrar ele muito arrasado, muito chateado, ou com muita raiva. Mas quando eu encontrei com ele, eu me surpreendi. Ele estava ali no meio daquelas centenas de homens, como luz, como lâmpada. E a primeira coisa que ele me disse quando me recebeu foi, filha, Deus está operando maravilhas aqui. E a primeira pessoa que ele chamou para testificar isso foi o próprio diretor da unidade, quando aquele homem disse para mim, olha, quando o seu pai chegou, eu disse para ele, eu não acredito em você, eu não acredito no seu Deus, e aqui dentro você não é pastor, aqui dentro você é preso. E aqui você não pode exercer a sua função como pastor. E ele, isso o diretor me contando, e ele disse para mim, tudo bem, mas antes de eu sair da sua presença, eu preciso lhe dizer que o Espírito de Deus me revela que o Senhor tem um grande sonho, e o seu sonho está frustrado há muitos anos, e você é muito triste por causa disso, você já se realizou em tantas coisas, mas nesse ponto você não consegue, mas Deus manda te dizer que se você abrir o teu coração, Deus vai realizar esse sonho. E ele me diz que você deseja ser pai, e tem 10 anos e você não consegue. O diretor imediatamente mudou o semblante e disse, mas como você sabe? Ele disse, o Senhor me revelou, me permita fazer uma oração. Ele disse, tudo bem, eu autorizo. Meu pai fez uma oração por ele, ele foi para casa, depois ele voltou e disse, pastor, não sei o que aconteceu, mas a minha esposa está grávida de gêmeos. E ali ele aceitou a Jesus, e os filhos nasceram, meu pai já está solto, tudo já passou, e ele foi lá na igreja levar as crianças para nós conhecermos, e mostrar a prova do milagre. São as coisas que Deus faz. E a partir dali ele passou a ser uma testemunha viva de que Deus estava na vida do meu pai. Bem, tenho certeza que tinha muita gente orando por você. Com certeza, e foi o que nos sustentou, né? Foi o que sustentou. Certamente. É de que queria ficar até ouvindo testemunho, né? Mas o culto já vai começar, vamos ver o que Deus está fazendo aí através de mulheres, de pessoas, servos de Deus, pelo Brasil. E a gente volta com a Nívia cantando, com a palavra do Senhor ministrada na sua vida. Pessoas se olham com brilho no olhar E a gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido Pro papai do céu Há esperança pro senhor Tá bom? Não esqueça disso Nós não desistimos Jesus não desistiu E por isso nós estamos aqui Nunca tinha passado o Natal assim Eu moro na rua, eu tô na rua Vai ficar na minha memória Por quanto eu viver Que eu fui pego na rua E de provido Me trouxeram pra cá Me alimentaram E me deram uma esperança de vida Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de estudar essa harmonia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de estudar essa harmonia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Vocês acabaram de presenciar Eu fico até emocionada quando eu lembro É um dos momentos mais significativos Dessa virada de ano Pra mim pessoalmente Pro meu esposo também Pra nossa igreja Os 530 templos de Belém Foram pra rua fazer Natal Não apenas um Natal com cantata Com corais dentro da igreja Mas na rua Pra quem precisa Como a gente tava falando agora há pouco É tão fácil a gente ficar dentro das quatro paredes E às vezes a gente não sabe Porque a gente tem medo Mas é maravilhoso o que acontece Quando a gente cria essa coragem E Jesus vai diante de nós E ele faz coisas surpreendentes Daquela visita nossa Dessa visita que você acabou de ver Aí Esse senhor que eu abracei Ele foi resgatado da rua Era um desviado O nome dele é João Irmão João Gomes É Já foi resgatado Um irmão já fez o tratamento dentário O outro fez a prótese O outro deu o óculos O outro forneceu um lugar pra ele morar Já tiraram os documentos Já tá tirando agora A segunda vez da cadeia de motorista Porque ele era motorista E perdeu tudo Tava na rua Eu falei João você é um homem tão inteligente Como é que você foi Eu falei Mas Rebeca eu tava oprimido Eu tava cego Eu não via saída Não tinha E ninguém estendia a mão pra mim Eu lembro que no dia que a gente chegou lá Que eu tava Choveu muito Que é um toró Antes né Ele chegou lá todo molhado E a gente tava até um pouco molhado também Porque enfim A gente tava ali Montando tudo Preparando tudo E eu peguei na mão dele Nívia Ele segurou a minha mão Ele falou Senhor senhor não tem noção Quanto tempo faz que alguém Pega na minha mão Porque a pessoa que tá na rua Ninguém quer pegar na mão dela Um gesto simples como esse Ele ficou segurando a minha mão Você pode pegar na mão de alguém? Ah não Eu não sei pregar Não tô falando de pregar Tô falando de pegar na mão de alguém Um abraço Um abraço Um sorriso E a partir dali Com três dias Quatro dias Ele voltou lá pra igreja E uma família o acolheu E ali Todo mundo foi ajudando A gente tirar documento E ele já tá Você vê ele agora na igreja Tô tempo de terno arrumado O companheiro dele de rua também O Roberto já foi resgatado E a gente tá vendo Então o Natal todo dia vai acontecer E você vai acompanhar aqui no Voz Mulher Uma vez por mês Já voltamos em janeiro Em fevereiro A gente vai voltar pra esses lugares Para esse momento Uma ceia Um culto Uma refeição Com essas pessoas E tipo assim Nesse dia Embora que no final A gente tenha feito um culto A gente foi mais pra sentar E bater um papo Uma pra um E o João foi a pessoa Que caiu comigo E eu cuidei dele E tal E que alegria Então eu não paro Eu de agradecer Eu falei Senhor Eu olhei pra aquele homem Falei assim Parece impossível Ele tá Tá na casa de Deus É assim que Deus faz Isso não tem preço Não tem Vamos orar Pra Deus fazer isso Nos nossos corações Nos despertar A estender a mão A termos coragem A sairmos das quatro paredes Das nossas igrejas Das nossas casas E estendermos a mão Pra aqueles que precisam Pai obrigada Por esse programa Tão maravilhoso Se ele acabasse aqui A nossa alma Já foi abençoada Pelos testemunhos Por esse vídeo Senhor Por tantas coisas maravilhosas Senhor Que tu tens feito Mas que tu ainda Queres fazer Deus Eis-nos aqui Olha pra essa pessoa Pai Que está se despertando Que está entendendo Que ela pode E que ela vai Senhor Fazer mais Esse é o programa Voz Mulher Nós estamos aqui Para falar com as mulheres Os homens também Mas de uma forma especial Encorajar as mulheres A usarem E dessa forma Desenvolverem Os seus dons Pai Às vezes a gente acha Que é só pregar Mas a gente não sabe Não sabe cantar Então a gente pensa Que não pode fazer nada Quando a seara Quando a seara está branca Senhor Os trabalhadores São poucos E há tanto Para ser feito Nos desperta Senhor Levanta nessa nação Um exército De mulheres De homens Também Para que façamos A tua obra Para que inspirados E mulheres Como a Nívia Silva Senhor Que vai nas prisões Que vai Onde Deus Manda ela ir Esse CD As músicas Que ela vai cantar Foram gravados Dentro de uma cadeia Pai Da Polinter Senhor Pai Que isso sirva Para nós De encorajamento Pai De confirmação Que nós podemos E que nós devemos Também ir Cumprir o teu índice Senhor Oh Pai Move através Desse programa Curando Libertando Senhor Salvando Fazendo maravilhas Pai Pois é em nome De Jesus Que nós pedimos Senhor E nós agradecemos Hoje e sempre Amém 141 Guia-me sempre Tem um motivo especial Que você escolheu assim? Somos sempre É sempre importante Ser guiado pelo Senhor Até o desejo De adorar Vem dele Então a iniciativa De ir Depende de Deus Deus vai nos guiar E nós vamos Para ganhar almas Vamos doitinho com ela Ela canta grave Dá pra mim Vem de guiar-me Meu Senhor Eu seguirei Por seu amor É sua mão Que me conduz Por mim ferida Sobre a cruz Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me os passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Regimento Em tudo Em tudo Meu Jesus Acho prazer Em Te servir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim O Teu querer Gozo me faz Te obedecer Guia-me sempre Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me os passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Do Seu amor Sentindo perto Tu a Sua mão Posso cantar Na escuridão Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me os passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Aleluia Aleluia Como é bom ser guiado por ele Como é bom ser guiado E sem medo Sem medo Sem medo de cumprir o índice Que ele capacita a gente Ele tá com a gente Gente, ela vai cantar mais já já Eu sei que vocês querem ouvi-la E tá aqui o CD Quem quiser concorrer Profetizando vida Vai ligando Gravado na Polinter isso aqui Isso, na 118 DP Lá em Araruama Meu Deus do céu Cenário é todo original Todo original Dentro da delegacia Os presos ali Louvando, chorando Sendo ministrados O poder de Deus ali Tremendo Profetizando Nas prisões Alguém vai ser abençoado Mas vai ser abençoado também aqui Deixa eu só compartilhar Alguns pedidos de oração Pra você já cantar a Nívia E eu ministrar A gente trazer a administração Da palavra do Senhor A Thais Pastora Rebeca Paz do Senhor Gosto muito do seu programa E gostaria de pedir orações Em meu favor Meu nome é Olga E meu apelido é Glorinha Olha só que delícia Tenho 83 anos Tenho muito desejo De lhe conhecer Pessoalmente Como fazer Minha irmã Eu espero que eu consiga ir aí Ou você vir aqui no dia Né? Esse programa geralmente é gravado Na segunda sexta-feira do mês Quando eu estou por aqui Não perco nenhum programa de Belém Sou de Macaé No Rio de Janeiro Da Assembleia de Deus E digo com o maior prazer Que sou membro Da Rio de Belém do Pará Sou irmã em Cristo Glorinha Irmã Um beijo pra senhora Deus te abençoe Quanto carinho Eu sei que você ora por nós Ora pelas boas novas E nós agradecemos a Deus Pela sua vida E oramos por ti Pra que o Senhor cuide de ti E te dê vitória sempre Eu espero que Possa se cumprir breve Esse desejo da gente se encontrar Eu fiquei querendo também Ter esse encontro A paz Aqui o irmão Eloy Eu peço oração Pelo fortalecimento espiritual Da minha esposa Bruna Ribeiro Veiga Tá certo, Herói? Nós vamos orar por ela Peço oração por meu esposo E minha filha Que Deus entre com providência Na nossa família Trazendo paz e saúde É a Marilene Silva A maioria deles estão vindo por e-mail Então não sei de que cidade Quando você mandar e-mail pra gente Diz de que cidade Tá bom? Pra gente poder A não ser que você também Não queira ser identificado Só dizer Não digo meu nome Também a gente não vai dizer A cidade nem o nome Mas se esse não for o caso Dica aí pra gente saber A Cláudia Ela diz assim pra gente A paz e irmãs em Cristo Desejo que tudo esteja bem Com todas vocês do Voz Mulher Venho pedir oração e ajuda Pois sei que posso contar Com a intercessão de todos Que participam do programa Peço oração por mim Meu marido Cláudio Meu filho Igor E sua esposa Tamires Minha filha Natasha E seu esposo Mateus Ela pede por libertação Por sabedoria Para tomarem as decisões certas E ainda pede Oração pela libertação Do Leonardo Do Leandro E do Cleube Jesus conhece quais são as causas Ela agradece E manda um beijo Não só pra mim Mas pra todas as mulheres Ligadas aqui no programa É a Cláudia Henrique Opa, essa aqui deu a cidade Guaratiba, Rio de Janeiro Que coisa gostosa Ter a participação De vocês Pode continuar ligando Enfim E mesmo que a gente Não mencione aqui Mas a gente vai orar Por cada pedido de oração Tá pronta pra ministrar? Não vou, minha amada Com certeza Vamos lá Num vale de ossos secos Onde vida não há mais Apenas o que restou Foram os ossos e nada mais Mas em meio a esse vale Um profeta vai chegar E aonde está a morte Ele vai profetizar Não importa a distância Cada osso vai juntar Tudo que foi destruído Ainda hoje vai restaurar E com o espírito de profeta Agora eu vou profetizar Sopra vento dos quatro cantos agora Eu profetizo Orços secos Cria em carne agora Ouço ruído Em meio ao vale Os ossos se encontrando Jeová está operando Eu profetizo Cria em nervos Cresceu peles novas Em nome de Jesus A morte vai embora Levante a sua mão Agora e glorifique Receba a vida Eu profetizo vida Lá nos hospitais Eu profetizo vida Em meio aos venenais Eu profetizo vida Em meio aos problemas Eu profetizo vida Em meio aos temporais Eu profetizo vida Dentro da prisão E não tem algema Que te pena não Porque Jesus Cristo Está sobrando aí A prisão vai cair Eu profetizo vida Dentro do teu lar A tua família Ele vai restaurar Eu profetizo vida No teu caminhar Toda tua vida Ele vai transformar Em nome de Jesus O meu Deus O meu Deus Sobrou a vida Aleluia Eu profetizo vida Pra você que nos assiste Aonde você estiver Receba o teu milagre Em nome de Jesus Eu profetizo vida Eu profetizo vida Lá nos hospitais Eu profetizo vida Em meio aos venenais Eu profetizo vida Em meio aos problemas Chega a vida Eu profetizo vida Dentro da prisão E não tem algema Que te pena não Porque Jesus Cristo Ele está sobrando vida Hoje E a alçaão Vai cair Eu profetizo vida Dentro do teu lar A tua família Ele vai restaurar Eu profetizo vida No teu caminhar Toda a tua vida Ele vai transformar Receba a vida agora 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 Pois aonde estava a morte, o meu Deus sobrou a vida Aonde estava a dor, aonde estava a tristeza, aonde estava a morte Hoje em nome de Jesus, chegou a vida Aleluia, Glória a Deus Quem sabe faz ao vivo e faz ungido Quer dizer, ungido é de qualquer forma que benção Presença de Deus, Lívia, Deus te abençoe Já já você volta cantando Vamos aqui refletir um pouquinho na palavra do Senhor Recentemente, recente mesmo, agora na virada deste ano Eu estava orando, muito preocupada com uma situação Uma situação muito séria E há situações na nossa vida que se resolvem, elas são difíceis Mas há situações que às vezes entra ano, sai ano E parece que não há uma solução Todo o tempo, às vezes as coisas acalmam E depois as coisas ficam difíceis novamente E nós pensamos, meu Deus, está errado O Senhor me livra, tem misericórdia E eu parei um minutinho, eu até me lembro Era já assim, tipo, ano novo E eu estava preparando alguma comida, alguma coisa Ia ter uma ceia, alguma refeição, alguma coisa lá em casa E nesse momento especificamente eu estava sozinha E eu sentei na mesa da sala de jantar da nossa casa, assim pertinho da cozinha As coisas estavam no fogão E eu apoiei o meu braço sobre a mesa E ali eu comecei a chorar E eu comecei a orar e falar com o Senhor Eu falei, Senhor, tem misericórdia Guia a gente, mostra o que nós devemos fazer Dá-nos sabedoria nesse momento Nos dá vitória nessa situação Meu coração estava muito pesado Que é uma coisa que já me trouxe muito pesar E eu comecei a orar e orei um pouquinho Mas o meu coração continua angustiado Continua angustiado E eu fiz então aquilo que nós, filhos de Deus Temos aprendido que devemos fazer e funciona Eu fui para a palavra, peguei minha Bíblia E falei, Senhor, eu preciso de uma palavra Tua Eu preciso que Tu fales comigo Eu preciso sentir que Tu estás aqui Porque nós temos um drama Inúmeras vezes eu já preguei sobre isso aqui no Voz Mulher Mas é um dos grandes, digamos assim, dramas Um dos grandes desafios da fé que tu estás É a questão de lidar com o problema A oposição, a dificuldade Parece que se tudo está bem Então nós temos a aprovação de Deus E nós automaticamente deduzimos Que se nós passamos por algum impasse Ou por alguma derrota Ou por algum problema sério Que então Deus está desaprovando de nós E que Deus tirou de nós a sua mão E ao pegar a minha Bíblia Essa foi a palavra que o Senhor me deu Inclusive eu já preguei Essa porção bíblica Não especificamente esse texto E não que eu não vá falar sobre a porção Mas hoje eu quero falar especificamente do texto Que encontramos em Mateus capítulo 14 O verso 27 E esse foi o texto que Jesus me deu E está escrito assim Jesus O contexto era aquele momento Nós sabemos que houve duas situações Em que os discípulos se acharam Numa tempestade no meio do mar Certamente houve outras até Mas que os discípulos narrassem Porque eles atravessaram aquele mar Para lá, para cá O mar da Galileia Centenas de vezes Provavelmente durante os anos De ministério de Jesus Para lá, para cá Bersaida Decápolis E um Genezaré Genezaré era outro nome Do mar da Galileia Enfim Para lá, para cá Eles ficavam Atravessando Aquele lago Mas nessas duas ocasiões especificamente Houve grande tempestade E essa que é narrada em Mateus capítulo 14 É aquela vez em que Jesus Despediu os discípulos Falou, olha Eu vou ficar aqui orando Mas eu quero que vocês atravessem o mar E mais tarde eu vou me encontrar com vocês Que eu preciso de um momento a sós E ele ficou a sós E da montanha Ele subiu a montanha E quem já esteve em Israel Sabe perfeitamente do que eu estou falando O mar da Galileia Ele é cercado de colinas De montanhas altas Então você vê E ele ficou lá em cima E o barco começou a atravessar E lá ele pôde Ele estava perto do mar Ele viu que uma tempestade se levantou E quando eles partiram Era o final do dia Os romanos Até os judeus Dividem de uma forma diferente Três vigílias Aqui está da forma romana De contar o tempo naquela época As vigílias da noite Eles não tinham propriamente relógios Então de acordo com o posicionamento da lua O guarda O vigia da cidade Ia lá e berrava A primeira hora Ou a primeira vigília Segunda vigília E cada vigília Ele era rendido por um outro guarda Cada vigília durava três horas E tudo está bem Ele ainda dizia Porque ele era o vigia Que estava cuidando Daquela cidade Então os moradores já sabiam Está a hora e está tudo bem Porque o vigia Que está cuidando lá Do muro da cidade Da guarita Ele está olhando Observando E é assim que as coisas funcionavam A palavra do Senhor nos diz Que na quarta vigília da noite A tempestade Eles eram pescadores Eram navegadores experientes Mas a situação estava tão crítica Que eles achavam que iam naufragar E a quarta vigília da noite É justamente aquele horário Que cai entre três e seis da manhã Quem já passou a noite acordado Com uma criança Com febre Quem já passou a noite Num hospital Cuidando de alguém Sabe que essa é a pior hora É a hora do maior cansaço Quem já foi para uma vigília orar Sabe que ficar acordado De três a seis É o mais difícil Parece assim que Sabe a gente vai se sentindo cansado Vencido pelo sono E você agora pensa Estar numa situação dessa No meio de uma tempestade Em que as suas forças Já estão se esvaindo Em que você já está Começando a ficar fatigado E começa a vislumbrar Que quem sabe Você não vai sobreviver Foi o que eles pensavam E a Bíblia diz Que Jesus viu Que o mar estava daquele jeito E que a tempestade não passava Jesus observava do mar Da mesma forma que Jesus Nos observa agora Em meio de uma tempestade Que a gente está vivendo E Jesus foi em direção a eles Eles estavam tão assustados Eles estavam tão apavorados Que quando eles viram Jesus vindo Eles achavam que era um fantasma Pensa Meu Deus, o que é isso? É um fantasma E o texto que Deus me deu Nesse dia que eu estava orando É justamente a resposta Que Jesus deu para eles Naquele momento É o verso 27 do capítulo 14 de Mateus Ele disse assim Jesus, eu gosto dessa palavra Imediatamente lhes respondeu Na corrigida ainda diz dizendo Ele respondeu e disse Tipo assim, eles querem frisar Marcar que ele respondeu de imediato E que ele falou Ele se expressou E eu quero que você entenda Quando eu li esse texto Eu senti naquele momento Deus falando comigo Ele disse assim Coragem Sou eu Não tenham medo Coragem Ele está dizendo para você Sou eu Não tenha medo Eles estavam numa situação crítica Num momento muito difícil E a Bíblia diz que Pedro Quando viu ele Quando eles viram Jesus A tempestade não parou de imediato Pedro ainda saiu na água Andando em direção a Jesus Mas quando ele olhou Aquela situação Por mais que fosse Era um milagre Que estava acontecendo ali Ele começou a afundar E assim é que é conosco Às vezes a gente vê A gente percebe Jesus, tu estás aqui E a gente já Então Jesus está aqui Vai ficar tudo bem Vai dar tudo certo E a gente vai se mover Vai sair Mas daí a gente olha novamente Para o problema Olha para alguém que está preso Olha para um diagnóstico de câncer Olha para uma situação de desemprego Olha para uma dívida Que a gente não consegue pagar E parece que a nossa fé Novamente se encolhe E a gente começa a afundar Mas Jesus é tão misericordioso Que ele estende a sua mão de bondade E ele nos puxa Nessa hora, geralmente Alguém aponta o dedo para a gente Fala, está vendo? Não é de Deus, não Esse irmão não está certo não A vida dele Olha só o que está acontecendo com ele É certo que alguma coisa Deus pode usar uma prova Até para nos corrigir Mas via de regra A gente olhando na Bíblia Prova não vinha só para correção não Na maioria das vezes não era Na maioria das vezes É como a Nívia falou agora há pouco A nossa fé está sendo exercitada Igual as pessoas vão para uma academia Se exercitar Para que se exercitar? Para ficar forte, ué Pois é A fé para ser forte tem que ser exercitada A academia da vida E nesse A nossa academia da vida É um mundo Um mundo mau Um mundo onde tem pecado Vai ficar tudo perfeito Um dia quando estiver na presença de Deus Mas até chegar lá A gente está nesse mundo E nós temos que entender Que o nosso papel O nosso compromisso Tem que ser em manter viva Como ela disse agora há pouco A fé E o que Jesus veio? Jesus endereçou Justamente essa questão A questão que mexeria com a fé Ele falou Olha Ele falou imediatamente Como ele hoje Me trouxe aqui Colocou você na minha frente Aí na televisão E está falando com você Da mesma forma que naquele dia Ele foi lá na minha sala de jantar Na minha casa E falou comigo E ele disse Rebeca Não tenha medo Sou eu Coragem Coragem Se levanta Tenha força Eu vou dar um exemplo Vamos Vamos Para uma outra porção da Bíblia Rápido Muito rápido Porque hoje eu já falei Tanto no programa Tanta coisa boa acontecendo Nesse programa de hoje Na verdade Em Atos dos Apóstolos Era a segunda viagem Missionária de Paulo Esse texto Esse capítulo É memorável Ele fala de muitas coisas E É um dos meus favoritos De Atos Porque ele relata O caso De Paulo na prisão Em Filipos Paulo e Silas E a gente lê E A gente às vezes até lê Com certo triunfalismo E amém A gente tem que triunfar A gente tem que ficar feliz Porque Deus mandou um terremoto Mas meu irmão Tem um detalhe Antes do terremoto vir Veio a prisão Deus mandou liberdade Deus tirou eles de lá Mas eles Estavam presos E a gente pensa Então eles deram alguma mancada Para estar naquela situação Não Quer ver uma coisa? Timóteo Se a gente ler Do início do capítulo A gente vai descobrir No capítulo 6 Que Paulo E os seus companheiros Eles estavam viajando Já nessa segunda Viagem Eles estavam na frígia Eles Vigiaram Viajaram Melhor dizendo Da frígia Para a galáxia E Quando chegaram lá O Espírito Santo Os impeliu Aliás Eles se sentiram impedidos Pelo Espírito Santo De prosseguir No plano deles O Espírito Santo falou Não Não entrem na Ásia Eles tinham esse plano Foram da frígia Para a galáxia Para entrar na Ásia E a Bíblia diz Que o Espírito Santo Os impediu Quando chegaram A fronteira da Mísia Tentaram entrar em Britinha Mas o Espírito de Jesus Novamente o Espírito Santo Falou Não Não é aqui também Que eu quero que vocês entrem Que vocês venham Então Contornaram a Mísia E desceram a Troide Durante a noite Paulo teve uma visão Eu estou lendo Atos capítulo 16 Agora no verso 9 E nessa visão Ele via um homem Que ele identificou Como sendo Não sei como Mas ele identificou Como sendo Quem sabe é tipo Sotaque Igual a gente Ouvi um amigo lá De Pernambuco Chegar com a gente Minha bichinha vem cá Ele identificou De onde o cara era Era da Macedônia Como será É só a gente imaginar isso Um cara lá do Rio Grande do Sul Que chegou Falou Bate Venha pra cá Enfim Ele identificou Que o cara era Da Macedônia E esse homem Em pé Suplicava Pra Paulo Passe a Macedônia Venha pra cá Não é pra ir pra lá Nem pra lá Venha pra cá E ajuda-nos Ajude-nos Depois que Paulo Teve essa visão Prepararam-se E imediatamente E partiram para a Macedônia Concluindo que Deus Os tinha chamado Para pegar o Evangelho E eles concluíram Certo Que Deus tinha chamado Tanto que eles chegaram lá Logo conheceram Lídia Não foram na sinagoga Descobriram que haveria um culto De oração fora Perto do Rio Às vezes os judeus Faziam isso Dependendo de onde Eles não estavam Eles estavam fora Da sua terra E os judeus então E Lídia estava lá Ela era uma vendedora de púrpura E ela ouviu a mensagem de Cristo E ela se converteu E através de Lídia Muitas pessoas se converteram Quer dizer A obra começou ali Quando Deus nos dá Um plano de ação Então a gente pensa Pronto Vai dar tudo certo Não tem como nada dar errado Por quê? Porque eu estou na vontade de Deus Deus mandou eu por aqui Então por aqui eu vou E vai dar tudo certo Quando eles chegaram em Filipos Paulo viu uma moça Que estava sendo Era oprimida Era mais do que oprimida Ela era possuída por demônios E esses demônios levavam ela A ler a sorte das pessoas E as pessoas Homens Deram como que donos dela E a exploravam E ganhavam dinheiro dessa forma E quando essa mulher viu Paulo Ela identificou os demônios Começaram a falar Olha eu sei quem você é Sai daqui Você é filho do Deus vivo E Paulo na autoridade do espírito Deus virou para ela E repreendeu E expulsou aqueles espíritos imundos E ela ficou sã Só que aqueles homens Que lucravam explorando ela Ficaram mordidos de raiva Por quê? Porque agora o ganha-pão deles Tinha cessado de existir A mulher não tinha mais aqueles espíritos imundos Ela não tinha Nem aqueles espíritos falavam coisas Ora Satanás ele não é onisciente Mas ele vê o que as pessoas estão fazendo Então dizia Olha eu vi você quando você estava no lugar Porque ele sabia Ele estava ali acompanhando Aquela pessoa Quando o demônio vinha Falava E as coisas ele ganhava dinheiro Só que a partir do momento que ela foi liberta Ela já não fazia mais aquilo O que eles fizeram com Paulo e Silas? Jogaram eles na prisão Amarraram eles no tronco Quem sabe você está no tronco nesse momento Você se sente Ou quem sabe esteja literalmente Ou não Você não está literalmente no tronco Mas você se sente no tronco Você está sem chão Algo muito terrível aconteceu Você foi derrotado em algo que era muito importante para você Você está sendo perseguido No seu trabalho, no seu ministério Quem sabe na sua vida profissional Ou você é um líder Mas o seu casamento está em crise Ou sejam circunstâncias contrárias Que fazem com que a gente questione Epa, onde é que tu estás Deus? Não foi você que me mandou vir aqui? Não foi você que me mandou fazer isso? Eu não estou na tua vontade? Por que está dando errado? Tem nada errado É a vida São as oposições São as coisas que vão acontecer Mas o que está nosso compromisso? Com as circunstâncias Com as circunstâncias Ou com a nossa fé? Engraçado Eu já vi a Nívia Muitas vezes Já conheci rapidamente Mas é a primeira vez que ela vem aqui no Voz Mulher Nós não conversamos antes O hino que ela escolheu O testemunho que ela deu E essa era a mensagem Eu não mudei Essa é a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração Até porque quando ele me deu aquela palavra Eu falei Senhor, eu vou compartilhar essa palavra no Voz Mulher Porque esses momentos que eu passo Eu compartilho ele com vocês Minhas amigas Minhas telespectadoras Irmãos também E amigos Enfim, aqui no Voz Mulher Jesus vem ter conosco Em meio às nossas cadeias Em meio às nossas tempestades Igual ele foi caminhando E quando tudo Porque às vezes Geralmente quando a pessoa está na cadeia Ou quando o problema fica muito crítico Quando você sobe uma grande derrota Eu sei muito bem Porque eu já passei por vários Todo mundo some Ninguém quer ser seu amigo Ah, está vendo ele? Está vendo ela? Deus não está com ela não Olha aí Se Deus estivesse Ela não estaria nessa situação Ela não estaria assim Derrotada Ela estaria É assim E quando não é alguém que fala Vem Satanás no nosso ouvido Ah, cadê teu Deus? Cadê? Cadê? Mas hoje o Senhor Está vindo Como ele veio ao meu encontro Rápido Ele está vindo ao seu encontro E ele quer que você entenda Que o compromisso que você precisa ter É com a tua fé Mantenha viva a tua fé Não tem nada errado não O apóstolo Paulo Que era o apóstolo Paulo Quando foi daqui Foi no outro Deus mandou ele ir para a viagem missionária Ele ia para um lado Ele falou Não, não vai para lá não Vem para cá Quando foi para cá Foi para lá na cadeia Foi preso Ué, como assim Deus? Eu estou presa Calma, meu irmão Deus tinha um plano Deus tinha um carcereiro Que ele queria salvar Deus queria fazer um milagre Deus queria fazer algo grande Mas isso só era possível Se eles estivessem dispostos A manter viva a fé E cantar Louvar Adorar Esse é o teu segredo Ele está dizendo para você Não tenha medo Ânimo Coragem Mantenha viva a tua fé Porque eu estou contigo Pai, nós estamos aqui Neste programa Neste momento de reflexão Tantos pedidos de oração Chegaram Pessoas, Senhor Pedindo por suas famílias Pedindo por libertação Pedindo por cura de enfermidade Suplicando por problemas Suplicando por problemas no casamento Suplicando, Senhor Por problemas na vida profissional Pessoas que estão passando lutas, Senhor Estão para desistir A sua fé, Senhor Está abalada Pai, eu venho a ti agora Eu te suplico em nome de Jesus, Pai Abra os nossos ouvidos Abra os nossos olhos Para que vejamos, Senhor Os teus anjos Os teus exércitos que nos cercam, Senhor Oh, que ouçamos a tua voz Nos dizendo Coragem Bom ânimo Não desista Mantenha-se firme Louve Adore Fique comigo Porque eu estou aqui Sou eu Não é outro Sou eu E eu cuido de ti Pai, obrigada pelo teu cuidado Obrigada, Jesus Pela salvação Obrigada pelo teu poder Que nos protege Dos dardos inflamados Do maligno Que querem atingir a nossa vida A nossa família A nossa fé A tua igreja Oh, Deus Abre os nossos ouvidos agora, Pai Fortalece a fé desta mulher, Pai Levanta-la desta cama agora Em nome de Jesus Eu reprendo a depressão Eu reprendo a tristeza, Senhor Eu reprendo a ansiedade, Senhor Que tem se apoderado desse coração e dessa mente Em nome de Jesus Está repreendido em nome de Jesus A enfermidade A pequenez Ou até a falta da fé, Senhor Oh, tu és o autor e consumador da nossa fé Vem agora e te revela esta pessoa, Senhor Com a tua misericórdia Com o teu amor Com a tua graça, Pai Nós não merecemos Mas nós te agradecemos Pela tua graça Que nos redime Que nos salva Que nos liberta, Senhor E coloca os nossos pés sobre a rocha Faz isso agora Na vida de cada pessoa Que enviou um pedido de oração Faz isso na vida de cada pessoa Que ora comigo, Senhor Faz isso na vida de cada pessoa Que vai me assistir depois Pelo aplicativo No Youtube Onde quer que seja, Senhor Ministra, agora a tua bênção Em nome de Jesus Amém Se Deus te prometeu vitória Então pra que temer? Pra que tanta ansiedade? Creia, Deus vai resolver O desespero não nos leva a nada E o desejo incontrolável Não faz bem Porém, sufoca simplesmente O frágil coração O caminho que o meu Deus traçou, amigo Pra te exaltar É forte, é seguro E nenhum inimigo Ninguém pode atrapalhar Principados, potestades e dominadores Todos eles aos seus pés Hoje se renderão Pois já foi decretado E selado com o sangue Da cruz Deus assina Um grande projeto Está tudo certo Você vai reinar É tua vez Crenes Vai ser hoje Tua grande vitória Já chegou a hora De você cantar Deus assina Um grande projeto Está tudo certo O caminho que o meu Deus traçou, querida Pra te exaltar É forte, é seguro Nenhum inimigo pode atrapalhar Deus te escolheu Principados, potestades e dominadores Todos eles aos seus pés Hoje se renderão Pois já foi decretado E selado com o sangue Lá da cruz Deus assina Deus assina Um grande projeto Está tudo certo Você vai reinar É tua vitória É hoje Vai ser hoje Tua grande vitória Já chegou a hora De você cantar De você cantar Deus assina Deus assina Um grande projeto Deus assina Deus assina Um grande projeto Está tudo certo Chegou a hora De você cantar Deus assina Deus assina Deus assina De você cantar De você cantar De você cantar Recebe a palavra De você cantar Você vai cantar Você vai celebrar a vitória Que Deus preparou pra você Você vai cantar Cantar Em nome de Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Não posso perder essa oportunidade Mandar um abraço Vamos ver Eu gravei Clara e Filipe Mas você chama eles pelos nomes completos Ana Clara e Marcos Filipe E Marcos Filipe Meus presentes O pastor Marcos Pereira Obrigada O seu esposo pastor Pastor Luiz Carlos Pastor Luiz Carlos Obrigada Oh Glória Toda a DUDE Toda a DUDE Isso Pastor Vaguinho Obrigada Deus abençoe sua vida Obrigada Nós admiramos Muito esse ministério Amém E nós também Somos muito gratos Somos muito gratos Pelo vosso carinho Pelas vossas orações Amém Nos sentimos muito acolhidos Graças a Deus por isso Muito obrigada Somos companheiros Na obra de Deus Cooperadores Obrigada Fazendo a obra do Senhor A gente recebe muito carta De penitenciário De prisões Nós lá dentro Eles contam Que assistem os programas O programa Voz de Mulher Mesmo nas delegacias Nos presídios femininos Olha só Elas falam que assistem Que sabe um dia eu tenho oportunidade De ir com você Algum desses lugares aqui no Rio Com certeza Em Belém Nesses outros lugares Até que eu já fui Mas aqui no Rio Ainda não tive oportunidade Deus vai nos dar essa oportunidade Vamos juntas Deus vai nos dar Olha que bacana A nossa ganhadora hoje É a irmã Glorinha de Macaé Amém Ela fica aqui no Rio mesmo Mas com certeza uma telespectadora Muito abençoada E a irmã Olga É uma semeadora da Boas Novas Eu quero agradecer a sua vida Irmã Glorinha né Como lhe conhecem Deus abençoe a senhora Deus abençoe cada um dos nossos telespectadores Cada pessoa que participou Que a benção de Deus esteja sobre nós Fortalecendo cada um de nós a nossa fé Nos dando vitória nessas lutas Mas Deus já decretou Eu creio Eu creio também Eu creio Amém O preço já foi pago Já foi pago lá na cruz Então é certa vitória Nós temos que prosseguir E não deixar a nossa fé Desanimar Nem cair Deus abençoe a sua vida Anívia Obrigada Deus abençoe a vida de cada um de vocês E o nosso encontro fica marcado Ou eu Ou a Naná Ou a Camila Enfim uma de nós mulheres de Deus Vai estar aqui com você Na próxima semana Pro próximo Voz Mulher Até lá Paz do Senhor Jesus Glória a Deus Se tudo que você precisa hoje É de um milagre Se tudo que você precisa hoje É de Deus Então faça a tua parte Tudo que eu mais quero É ser curado Não desisti Estou determinado Não importam os anos que perdi Se hoje vou ganhar O milagre que a medicina Não pode me dar Eu preciso te tocar Apenas te tocar Passa por aqui Jesus Filho de Davi O meu recurso é Alcançar as tuas vestes Passa por aqui Pra que eu possa extrair De ti uma virtude Que cura A minha vida Eu quero mais 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 Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim